Quero então nesta altura, porque estamos perto do Natal, pedir a todos vocês, visto que Portugal vai avançando naquilo que é o dinheiro investido nas compras de Natal, sendo que me irrita solenemente que um dia uma marca de um refrigerante tenha mudado a cor do fato do Pai Natal, sendo que o Pai Natal ficou muito mais feio. Eu imagino que ele não se preocupe, porque no pó não há espelhos e pela barriga não vê cor. Por isso, em minha casa vou continuar a manter a tradição do Bordeaux e Verde, do Bordeaux e Verde. Do Bordeaux e Verde. Merry Christmas! É assim que é o Pai Natal. Mas muito mais importante do que a cor do Pai Natal, porque é um problema do Pai Natal e da mãe se existir, é vocês gastarem dinheiro este ano naquilo que é o nosso gift card. Ho, 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 ho. Merry Christmas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL